Música Ora, e eu trago então essas questões para vocês, para, sobretudo, levantar a hipótese que esse tempo monótono vazio, ele diz respeito a todas essas experiências patológicas com as drogas, a obesidade, os esportes radicais, as guerras. Por quê? Quando Marx pensava que as novas tecnologias, no tempo dele, que o desenvolvimento da tecnologia liberaria o homem das tarefas dolorosas e, portanto, disponibilizaria um tempo livre, então a jornada de trabalho poderia ser de quatro horas, por exemplo, aliás, ela podia ser hoje, porque o que nós temos hoje? Poucas pessoas trabalhando muito e muitas não trabalhando. Ora, mas é tão irracional a questão da anomia capitalista, ou do capital, melhor dizendo, que as pessoas acabam não sabendo o que fazer com esse tempo que ficou livre e muitos trabalham demais. Ora, e essas tecnologias? O que elas fizeram? Ao invés de liberar um tempo livre e massas capazes de escolher sua própria vida, sua imaginação, ser pintor, escultor de manhã, fazer crítica à tarde, ser construtor à noite, enfim, que poderia desenvolver todas as suas potencialidades e não ficar aderido a uma tarefa para a vida toda, na verdade, essa produção, essa tecnologia contemporânea, ela liberou uma massa disponível ao genocídio. Quer dizer, então as grandes guerras, essas guerras permanentes que existem desde a África, passando pelo Iraque e tudo, ou as guerras propriamente civis, como nós vivemos no Brasil, etc., do narcotráfico, elas são formas todas, e Benjamin diz isso num outro contexto, que é da República de Weimar, que é maneiras de não saber lidar com o tempo e com a imaginação. Por quê? Porque se o tempo é qualitativo, quer dizer, o tempo deveria ser qualitativo, mas o nosso tempo é abstrato, o tempo qualitativo é um tempo que ele é preenchido por ações e pensamentos e sensibilidades com significação. Daí a importância da noção de experiência. A experiência que, como eu disse a vocês, etimologicamente significava atravessar um caminho durante uma viagem, quando os rumos ainda não estavam definidos. Quer dizer, a ideia do risco, a ideia da aventura, o advento do novo, portanto, aquilo que pode nos transformar e pode ampliar a nossa visão do mundo, se plasmou no presente. Então, eu gostaria, para terminar, de ler para vocês um poema de Cavafes, que é um poeta grego contemporâneo, falecido na década de 50, onde ele fala dessa questão da experiência, que é a possibilidade de nós reavermos os usos e os sentidos da nossa vida, para que o tempo volte a ser qualitativo e nós possamos compreender os sentidos das nossas ações e nos desenvolvermos com as experiências. E ele se vale daquela viagem arquetípica, que é a viagem de Ulisses, quando durante 20 anos ele fica fora da Ítaca, da sua ilha, Penélope o espera, e 10 anos aí da Troia, e depois 10 anos até voltar à Ítaca. E ele tem o sonho de voltar aí, do que voltar para Penélope. Há um dos episódios da Odisseia, em que Ulisses desembarca na ilha de Calipso. Calipso é a deusa, a mais bela, e o seu reino o mais luxuoso e o mais deslumbrante jamais descrito. É o verdor permanente, o florescimento, os aromas das flores, a paisagem, a cor do mar. As pessoas não envelhecem no seu reino, então é o fulgor dos anos eternos, não há doenças. Não obstante, e lá está vivendo Ulisses com o Calipso, ela o surpreende na praia, melancólico. Assim, segurando, e sonhando com Penélope, com a sua doce Ítaca. E ela, então, tomada de piedade, então pode partir. Então eu termino aqui lendo para vocês esse poema de Cavafes, que se chama Viagem à Ítaca. Diz ele. Se partires um dia rumo à Ítaca, faz voto que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem os estrigões, nem os ciclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrarás, se altivo por ter for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Nem os estrigões, nem os ciclopes, nem o bravio Poseidon has de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não os puser diante de ti. Faz voto que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu has de entrar pela primeira vez um porto para correr as lojas dos fenícios e belas mercancias adquirir. Madre-pérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes sensuais de toda espécie, quanto houver de aromas deleitosos. Há muitas cidades do Egito peregrina, para aprender, para aprender dos doutos. Tem todo o tempo Itacanamente, estás predestinado a lhe chegar. Mas não apresses a viagem nunca, melhor muitos anos levares na jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Itaca te desse. Uma bela viagem deu-te, Itaca. Sem ela, não te ponhas a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre darte. Itaca não te iludiu se achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência. E agora sabes o que significam Itacas. Obrigada. Obrigada.